Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 6 de setembro. O presidente Michel Temer está de volta ao Brasil depois de seis dias de viagem à China. Vamos então falar com a repórter Mara Kenupi, que está no Palácio do Anáutico e tem mais informações. Bom dia, Mara. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. É isso mesmo, Carolina. O presidente Michel Temer desembarcou na base aérea de Brasília por volta das 5 horas da manhã desta quarta-feira, depois de viagem oficial à China. Temer estava acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e logo que chegou foi recebido pelo então presidente em exercício, Rodrigo Maia. Foram mais de cinco dias de compromissos nas cidades de Pequim e Tiamen. Michel Temer se encontrou com autoridades e empresários estrangeiros. Nas reuniões, apresentou oportunidades de investimentos no Brasil, como as concessões do programa de parcerias de investimentos. O presidente também participou da reunião de cúpula dos BRICS, grupo que reúne, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Temer disse que os países do BRICS estão unidos no fortalecimento da Organização Mundial do Comércio e na implementação do Acordo de Paris sobre mudança climática. Bom, e hoje, aqui no Palácio do Planalto, a agenda do presidente Michel Temer está sem compromissos oficiais. Carolina. Obrigada pelas informações, Mara. A nova meta fiscal para 2017 e 2018 de 159 bilhões de reais foi aprovada na noite desta terça-feira pelo Congresso Nacional. A meta anterior era de 139 bilhões para este ano e 129 bilhões para o ano que vem. Segundo o Ministério da Fazenda, a meta fiscal teve que ser revisada porque a arrecadação prevista está abaixo do esperado. Apenas este ano, as receitas devem ser de 42 bilhões de reais a menos. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo agora segue para a sanção do presidente Michel Temer. E também nesta terça-feira, os senadores aprovaram a medida provisória que altera a taxa de juros para novos empréstimos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O texto cria a taxa de longo prazo, a TLP, que vai substituir a taxa de juros de longo prazo, a TJLP, a partir de 1º de janeiro de 2018. A nova taxa aproxima os juros do BNDES aos cobrados pelos bancos privados em financiamentos de longo prazo. A intenção do governo federal com a medida é reduzir subsídios concedidos em financiamentos do BNDES. Na maior feira literária do país, a Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, o destaque fica com a cultura, literatura e educação. No estande do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a Bienal também é lugar de festa. O FNDES está comemorando 80 anos do Programa Nacional do Livro Didático. Leitores e autores são convidados especiais. Este autor publicou mais de 70 livros para crianças e elas, compenetradas, agora ouvem sobre a arte de escrever. Eu vim fazer um encontro com os meus leitores, contando para eles os bastidores, o que está por trás da criação literária. A criança, quando ela conhece o autor, primeiro ela fica muito fascinada. Ela acha que o autor ou é muito velhinho ou já morreu. Então, ver um autor que conversa com elas e vai contando como que um livro nasce, aproxima a criança não só do autor como do livro. Então, esse momento de contato é um momento fundamental para a gente formar leitores, uma coisa essencial para o país. O encontro de leitores com autores é apenas uma das atrações que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, preparou para os visitantes da 18ª Bienal do Livro no Rio de Janeiro, a maior feira literária do país. Além de conhecer as obras, quem visitar o estande vai poder saber mais sobre os programas do fundo, como o Caminho da Escola, que garante transporte diário para estudantes de áreas rurais de todo o país. O FNDE trouxe aqui para a Bienal mais de 6 mil obras, que fazem parte do Programa Nacional do Livro e do Material Didático. E é graças a esse programa que todo esse acervo está presente nas bibliotecas das escolas públicas do Brasil inteiro. Este ano, o FNDE celebra 80 anos de distribuição gratuita de livros nas escolas. Você se inserir no mundo como leitor é uma importância tremenda, porque o mundo é leitura. Todos os lugares para onde você olha, você enxerga alguma coisa para ler ou para interpretar. Uma criança que recebe esse livro, ela está apta a viver no mundo. E o mais legal é que tem algumas crianças que não teriam acesso a esse material se não fosse um programa como esse. Já para o escritor, saber que o Programa Nacional do Livro Didático torna suas obras mais acessíveis para pequenos leitores de todo o país, não tem preço. É um dos programas mais bacanas, mais importantes que a gente tem na área educativa e cultural desse país. Muito eficaz e fundamental, que precisa ser continuado, ampliado. Um país não vai para frente sem leitores. Pedro Henrique, de 10 anos, conta porque gostou tanto da palestra do Ila. Porque a gente consegue entender o que o autor quer dizer nos livros dele. E já quer chamar todo mundo para conhecer o estande. Eles aprenderiam a ler mais e se interessariam mais. A Bienal do Livro do Rio de Janeiro vai até o dia 10 de setembro. Todas as informações sobre o evento estão na internet. E o estande do FNDE na Bienal tem uma ampla programação. Além de encontro com autores, o visitante pode participar de painéis acadêmicos sobre livros didáticos e ainda de contação de histórias. Os detalhes você encontra na página eletrônica do FNDE. Nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Lembrando que as nossas reportagens estão no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Um bom dia para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho